Ah, mas o Xbox não tem jogo, é o que muitos falam aí, muita gente que tipo não entende muito de videogame, provavelmente, né, só cria um canal no YouTube, acha que pode sair falando qualquer coisa e tá tudo certo, né, tem muita gente que fala, ah, mas o Xbox não tem jogo. Todos esses jogos, cara, todos esses jogos aqui que eu vou falar no vídeo, exceto os exclusivos da Nintendo, né, que tem um, se eu não me engano, que é o Splatoon 3, né, todos eles saem pra Playstation e Xbox. Qual a diferença aqui? No Xbox ou tá no Game Pass ou tá mais barato do que no Playstation. Então, tipo, olha, cara, eu falo isso tendo Playstation 5, tá, eu não sou fanboy da Microsoft hateando a Sony, não. Então, pra vocês terem noção, eu tenho o Playstation 5 como minha plataforma de jogo principal, vocês sabem disso, acho que quem conhece o canal, não caiu aqui de paraquedas, né, sabe que o meu videogame principal de uso e de jogo diário é o Playstation 5, né, acho que tipo, tem que falar isso porque senão muita gente vai cair aqui de paraquedas e falar, ah, mas o canalzinho é de fanboy da Microsoft, mas não é, tá, mas não é. Vamos ser sensato e isso daqui é, tipo, como eu posso falar, vergonhoso, lamentável, eu não sei, não sei dizer, deixa eu colocar aqui aí, ó, pra gente poder ver melhor as notícias, né, esses aqui são os lançamentos da semana, Disney, Dreamlight Valley, que vai tá sendo lançado aí, beleza, né, o jogo tem o preço padrão de R$112 nos consoles, R$57,00, R$57,00, R$57,00 no PC, mas isso por enquanto, tá, o jogo vai ser free to play quando ele for lançado, isso daqui é o acesso antecipado, beleza? Então, pra quem quiser ter o acesso antecipado, é esses os valores aqui, são esses, mas ele vai cair agora no Game Pass, então todo mundo que for assinante do Game Pass e já quiser ter acesso, você não vai pagar nada, e quando o jogo for de fato lançado, você vai ter acesso completo a ele também não pagando, né, no caso, se for não pagando nada, você entende, né, que vai tá no catálogo do Game Pass, Ah, mas não é de graça porque você assina o Game Pass, né, pelo amor de Deus, vocês entenderam, vai, pelo amor de Deus, vamos lá, Baio Mutante, agora começa a palhaçada, Baio Mutante, pra quem não tem a versão de Xbox One e PS4, né, porque quem tem vai ter o update gratuito, então, de boa, tá, Mas, se você não tem e for querer comprar as versões, já começa por aí, Xbox Series X, R$ 182,00, Playstation 5, R$ 200,00, tá, Circus Electri, não conheço, não conheço, vai ser lançado pra PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, R$ 38,00, no PC e no Nintendo Switch, R$ 38,00, vamos arredondar, R$ 75,00 no Xbox e R$ 105,00 no Playstation, Por quê? Não sei. Cara, a diferença é gritante, irmão, é gritante. Ah, mas tá pouco, quero mais, não, 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 não gostei só disso daí, Tem que ter mais pra me convencer. Re-Legend, lançado só pro PC, beleza, tem o que falar. Tem, 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 PC, Nintendão, PS5, Xbox, PC, R$ 126,00, Nintendão, console que abusa nos preços dos jogos, R$ 167,00, Xbox, R$ 187,00, pô, caro, hein, R$ 226,00, R$ 225,00, Playstation 5, Playstation 5. Tomorrow Children, Phoenix Edition, Top PS4, beleza. Train, sim, World 3. PC, Play 4, Play 5, One e Series, R$ 93,00 no PC, R$ 94,00, ele tá disponível direto no Game Pass, então quem tem Xbox não precisa tá comprando, né, mas se você for querer comprar, R$ 157,00, R$ 250,00, Playstation 5. BPN, Bullets Per Minutes, Nintendão, beleza. Jack Move, sua PC, também tá agora dia 8. Steel Rising, esse jogo aqui eu não conhecia, viu, gente, esse jogo aqui, realmente eu não conhecia, mano, eu dei uma olhada aqui na gameplay, se liga, vou tentar colocar pra... Aqui. Ó, gameplayzinha dele bem legal, hein, bem interessante. Tava vendo aqui antes de gravar, sei lá, me interessou, me interessou, Steel Rising. Me parece um jogo ali, tipo, meio hack and slash com estilo Souls, talvez. Me interessou, cara, me interessou, se eu vou pegar eu não sei, mas me interessou muito, gostei do que eu vi. Beleza? Gostei do que eu vi, é isso aí, vamos ver os preços. R$ 95,00 no PC. Eu jogo no Playstation, R$ 250,00. Não precisa falar, vocês estão lendo, né? Tower Princess, tem preço. White Day, a Labyrinth Named School. Sei lá. Nintendão, PS5, Xbox Series. Xbox Series, R$ 100,00, R$ 101,00. Nintendão, R$ 130,00. PS5, R$ 160,00. Cara. E aí tem outros, né? NBA, preços são tabelados. Beleza. Splatoon 3, só Nintendão. E aí acabou os lançamentos da semana. Certeza que vai ter gente defendendo. Eu encerro o vídeo com isso. Certeza que vai ter gente defendendo. E aí Obrigado.